Olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês algumas das mais grandes trabalhos do mundo Meu amigo será meu filmador Eu vou mostrar para vocês 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 E vocês sabem que é muito difícil Não tentem ir em casa Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês